Ele tá na fama, tá com muita grana O Skibuchana, o Royal Salou O jogo virou, Deus abençoou Tá calando a boca dos falsos que desacreditou Humildade, nós tem de sobra, os que aqui marolam BMW do ano no pescoço, as jóias Quem gostou, gostou, quem não gostou, gostou A vida é um quebra-cabeça que nós se adaptou Humildade, nós tem de sobra, os que aqui marolam BMW do ano no pescoço, as jóias O trem bigou, em vez dos olhos A vida é um quebra-cabeça que nós se adaptou Para todo dia, fé de Abraão Paciência de Jó, sabedoria de Salomão Ele tá na fama, tá com muita grana Agora nego quer colar E tem muito pra invejar E quem vê nós assim, sabe nem que nós passou Porque a meta aqui é dar valor pro morador Porque a meta aqui é dar valor pro morador Todas ela quer chegar Tô em outro patamar E tem muito pra invejar Agora nego quer colar Todas ela quer chegar Tô em outro patamar E tem muito pra invejar E quem vê nós assim, sabe nem que nós passou Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar